E aí, nerds, cinéflos e tatuados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. E hoje estamos aqui com essa maravilhosa... Esse maravilhoso game que a Burô Brasil nos mandou pra testar, que é King of Tokyo Dark Edition. O game, vamos fazer um unboxing aqui, ver o que vem na caixa. E se der tempo, a gente faz também um... Vamos jogar e as regras do jogo. Chega de longa, vamos ver o que vem na caixa. Esse game aqui é uma edição de colecionador. Tem artes inéditas, componentes aperfeiçoados. Ele é de 2 a 6 jogadores pra mais de 14 anos e leva 30 minutos. Você é um monstro. Entre eles temos o Gigasauro, Kraken, o Metadragon, o Alinoide, o The King e o Cyberbunny. Quem vai conhecer os monstros aqui? E você vai escolher um monstro pra tentar destruir Tóquio ou a Bacia de Tóquio, né? Lute nessa batalha ainda mais escura e mortal. Vamos ver qual monstro você escolhe e vence a batalha entre monstros, entre os gigantescos, os cajus, né? Esse novo game, ele tem novos poderes. Ele é uma edição de colecionador. É limitada, é limitadíssima. Então você corre lá nas melhores lojas de board game. Na Borô Brasil, tem a loja da Borô Brasil que você pode comprar esse lindo maravilhoso. Vamos ver o que vem na caixa? Vamos ver o que vem na caixa aqui já. Olha, vamos abrir aqui. Esse cheiro de novo é maravilhoso. Primeiro aqui o detalhe, alto relevo aqui. É aquela velha resinazinha, o verniz que eles colocam, todo detalhe. A caixa aqui vem o nome. Pra você reparar que na frente não tem marca nenhuma. É só o King na frente, que é King of Tóquio, né? Ele é do Richard Garfield, esse Dark Edition. Tá sendo trazido aqui pro Brasil, pela Borô Brasil. Aqui vem de ladozinho aqui pra vocês verem os detalhezinhos. Vamos mostrar aqui de lado pra vocês. Atrás vem essa maravilhosa, esse detalhe da caixa. Vamos mostrar aqui em cima, né? Pra vocês verem o detalhe. Ele todo no verniz, todo bem perfeito. Aqui tem todas as marcações falando o game, tá? Todo detalhe aqui. Pra mais de 14 anos, código de barra, aquela coisa toda que vem nas caixas. Olha esse verniz aqui, não sei se dá pra ver aqui. Isso aqui é um verniz. Aqui também tem verniz. Aqui é toda preta fosca. Preto... Preto Dark, né? Agora vamos lá. Vem o manual. Manualzinho de regras, né? Esse é um jogo de Richard e arte de Paul Marftain. Vai ver o manualzinho. Tá? Todo... A versão brasileira foi pro Antônio Sá, Luisa Conrad e revisão de Flávia Naja. Olha, todo o manualzinho aqui pra vocês. Vem esses itenzinhos aqui, ó. Vou tirar aqui. Vou tirar. Vem esses itens que já vinham no Tóquio, no King of Tóquio, que essa versão Black Edition, Dark Edition. Essa versão é a Dark Edition, mas em outros Tóquios também vinha. Mas essas aqui são dos itens, né? Das cartas que você vai usar no tabuleiro, tá? Ela vem esses dois lados aqui. O vermelho, né? Vocês podem ver aqui. O vermelho. E um lado verde, né? Tenha tudo. Aí ele diz aqui. Ao conseguir ganhar uma estrela para cada card constante que você possui, ganha mais uma estrela cada vez que comprar. Sempre tem um lado aqui reagente, regeneração completa, tá? Ele vem assim, vamos destacar, porque isso aqui a gente vai usar no game. Ele vem esses dois lados aqui. Um lado verde, um lado vermelho, tá? Aqui vem o mapa. O mapa de Tóquio, tá? Aqui é o mapa de Tóquio. Vocês podem ver aqui em cima, ó. Cara, muito bem detalhado. Todo bem bonito. Ele... As versões anteriores do game, ele era mais colorido, mais chamativo, mais velho. Brincalhão, né? Mas essa versão é mais dark. É como o nome diz. É a edição dark, né? Então, aqui temos Tóquio e aqui a bacia, né? Nas regras, de dois a quatro jogadores, a gente joga com Tóquio. De quatro a seis, pode usar os dois, tá? Agora vamos para os dados. Que coisa linda, velho. Esse aqui é o dado, velho. Meu irmão, que dado. Ele tem um... Parece um... Cara, que dado lindo. Esse aqui é o preto. E esse aqui é o amarelo. Cara, que dado lindo. Esses dados são lindos. Ele vem um kitzinho aqui. Vem um... Na caixa para você guardar todo, todos os itens junto, né? Isso é maravilhoso. A Burot está trazendo esses... Esses kitzinhos já para você guardar. Todos os dados aqui. Os pretos. São dois amarelos. E seis pretos. Tá? Aqui vem esses... Esses botõezinhos aqui. Esses... Cara, parece madeira. Parece... Impressa em 3D. Que... Ó. São dos monstros, né? Acho que são as... Representando cada monstro. Vamos ver no manual. Ainda não sei o que é. Cada coisa. Estou abrindo aqui a primeira vez. Com vocês, tá? Provavelmente a gente use esses itenzinhos aqui para subir. Essa escada. Vamos dizer assim. Eu vou subir. Cada vez que eu jogo um dado 1, um dado tal, eu vou subindo, tá? Depois a gente vai conversando. E eu posso guardar eles aqui, ó. É interessante que ele já vem para guardar aqui. Você pode guardar de uma maneira bacana aqui. Seu kitzinho, né? Vem os raios. Que são as energias que você vai adquirindo no decorrer do jogo. Né? Cada monstro. Para você conseguir abrir alguma carta nova ou comprar a carta nova, você gasta energia. Aí você compra esses kitzinhos aqui que vem, ó. Esses raios. Bem interessante aqui, ó. Não sei se dá para ver direito. Vamos ver aqui se dá para ver. Cara, ele é todo bem cuidado. Todo bem detalhado. Vem os raios aqui. Para você... Essa bolsinha com raios. Vamos botar ele aqui. Vamos para cá. O que vem mais aqui? Vem os itens dos monstros, ó. Vem o Kraken. Pode ver aqui. Kraken. Mega Dragon. O Alenoide. Muito bem acabado. Toda a verniz. Ele vem com essa partezinha aqui que é... A vida, tá? Você bota a vida de acordo com cada jogador. E o ponto. A estrelazinha que você vai marcando com essa rodinha aqui. Que é bem detalhado. Né? O Cyber Bunny. Cyber Bunny. Né? O Gigasauro. O Gigasauro aqui. Bacana, né? O Gigasauro. O Gigasauro aqui. E o The King. Vocês podem ver aqui. Tem essa rodinha aqui que é da vida. E não acaba por aí, gente. E vem os monstros. Os tocos. Os monstros que você pode jogar, né? Você vai selecionar o seu monstro favorito. E vai lutar contra outro monstro. Para ver quem é o grande rei de Tóquio, né? O grande... Ele vem... Ele aqui, ó. Nesse acabamento aqui. Que você pode... Escolher. Nesse acabamentozinho aqui. Os dois lados, tá? Ah, mas Neto. Como é que faz para ele ficar em pé? Eu vou mostrar como é que faz para ficar em pé, meu amigão. Tá? Detalhe. Muito rico em detalhe. Agora, como é que vai ficar em pé? Ele vem também. Essa basezinha aqui para você pegar o seu monstro. E colocar ele em pé, né? Olha aqui, ó. Coisa bonita da gota. Você bota ele aqui em pé. Fácil. Você faz aqui, ó. Tá. Botou em pé. Deixa ele aqui, ó. E vem por último e muito importante. São as cartas de poder, né? Essas novas cartas são poderes. São importantíssimos para você jogar. E você vencer. Carta de poder tem... Ela vem esse lado aqui. O poder. Ó. O poderzinho dela. E no outro lado vem um raiozinho. Aqui em cima é... Quanta energia ela gasta. Se ela é de descarte, né? Se ela é de descarte. Ou é uma constante. As cartas elas são divididas em descartes e constantes. Tá? Olha aqui. Vocês podem ver aqui. Ela gasta seis de energia. Ela é constante. Que ela fica na sua mesa. Mas olha que maravilha. Meu irmão. Que... Que lindo. Muito bem. Cuidado as cartas. Embaixo de cada carta tem dizendo aqui, ó. Embaixo de cada carta tem dizendo o que é o poder dela. Essa aqui. Ela diz que ao ganhar qualquer... Qualquer um ganha uma carta extra. De energia. Sempre embaixo da carta tem dizendo o que ela faz. Né? Os monstros perdem dois de vida. Aqui. Os monstros perdem dois de vida. Vamos lá mostrar mais as cartas aqui. Um detalhe que eu não mostrei. Que aqui também na caixa, ó. Tem os personagens, ó. Um nomezinho aqui. Olha. Um verniz bacana. Prata. De todos os... De todos. Mostramos pra vocês o game, né? Ele vem em 66 cartas de poder. Tá? Vem em seis dados. Cinzas ou preto. Dois amarelos. Vem em seis monstros. Né? E seis marcadores de monstros. Né? E seis pecinhas dessa aqui. Que a gente usa pra... Os nossos monstros. Tá bom? Agora vamos fazer com preparar o tabuleiro pra jogar. Tá bom? Eu vou escolher dois monstros. O game é como eu disse. O game você joga de dois a seis jogadores. Se eu jogar até quatro jogadores, eu só posso usar Tóquio. Agora se eu jogar a partir de cinco a seis jogadores, eu posso usar Bahia. Essa é uma das regras que você tem que prestar bastante atenção. De dois a quatro jogadores. De dois a quatro jogadores. Só se pode usar Tóquio. Que bem marcada. E de cinco a seis jogadores, você pode usar os dois. Ou Tóquio ou a Bahia de Tóquio. Né? Agora vamos preparar aqui a preparação do jogo. Como é, né? Primeiro a gente embaralha essas cartas. E vamos lá. Eu vou embaralhar. Tá? Rapidinho aqui. Embaralho as cartas. O tabuleiro tem que estar no meio. Tá? De todos os jogadores. Pra todos os jogadores poderem jogar. Tá? Vou embaralhar. Vou pegar três cartas. Deixar virada. Assim. E essa daqui ao monte. Vou colocar aqui nos seus respectivos lugares os... Ele tem uma pontuação aqui que você pode ver, ó. Uma pontuaçãozinha onde ele deve ficar, tá? Ele aqui marca onde eu devo colocar esses cartezinhos aqui. De vilania. São as minhas peças de vilania. Ele tem uma marcação aqui, ó. Minhas peças de vilania tem aqui, ó. A pontuação bem pequenininha que você vai botar aqui em cada marcador, ó. Ele tá dizendo aqui. Marcador 3, 6 e 10. Tá? Ele fica assim. Você coloca cada jogador vai colocar o seu monstro e pegar a carta dele aqui. Ele com o gigasauro e eu com o alenoide, tá? Todo ponto de vitória começa com zero e o ponto de vida começa com 10. Tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar 10. Não mais do que isso, tá? Ponto de vida e ponto de vitória. Coloco aqui na frente do meu monstro. A mesma coisa o jogador vai colocar. Zerou. Colocou na frente dele. Os meus marcadores de energias ficam aqui embaixo de fácil acesso para todo mundo. Tá? Meus marcadores de energia ficam de fácil acesso aqui para todo mundo pegar, tá? As minhas fichas de veneno, fumaça e de engolir ficam aqui em cima que elas vão sair nos meus pontos de poder, tá? Vou colocar separado aqui. São 3 de engolir, 12 de veneno e 12 de separado. É assim que a gente prepara o jogo. O jogo está quase pronto para começar a jogar. Essa é a preparação básica. 12 fichas de envenenamento. Aqui é envenenamento. 2 de fichas de encolhido, de encolhido, tá? E 3 fichinhas dessa aqui de fumaça, tá? São 10 peças de vilania. 10 pecinhas de vilania separadas por pontos, tá? 6 peças dessa de monstros. Cada monstro tem sua cartazinha. São 6 dados cinzas e 2 desse aqui. Esses raioszinhos sempre ficam aqui perto de vilania. Essa é a preparação do jogo, tá? A preparação do jogo, ela é colocada assim para dar início, né? A gente vai jogar... A gente rola os dados e quem tirar mais peças de ataque começa a jogar. O jogo se resume, primeiro, jogar os dados, resolver os dados, depois entrar em Tóquio, comprar as cartas e fim do seu turno. Aí você passa para o próximo, né? Como é que faz o jogo dos dados? Na primeira rolagem, os jogadores vão rolar esses 6 dados. Joguei aqui, vou juntar os dos números, tá? Eu tirei aqui 3 raios. 3 raios. Tá aqui, 3 raioszinhos. 3 raios. Então, eu posso pegar já 3 raios, se eu quiser. Porque os raios me dão energia, tá? E tirei essa numeração aqui. 3, 2, 2. Eu posso ficar com essa numeração ou eu posso... Se eu gostei dessa rolagem, eu vou resolver o que esses dados me deram, tá? Se eu gostei. Se eu gostei dessa rolagem, eu vou resolver o que os dados me deram, tá? Rolei os dados. Eu posso guardar, resolver os dados com essas pontuações que saíram. 3 raios, 3, 3, 3, 2 e resolver. Ou então eu posso selecionar as que eu não gostei e rolar novamente. Ou então guardar 1. Eu vou guardar isso aqui e vou só rolar esses... Vou guardar esses 3 e vou rolar esses 2 aqui. Saiu raio e ataque. Eu vou jogar mais uma vez na minha última rodada. Eu posso jogar até 3 rodadas, tá? Joguei... Vamos dar um exemplo. Eu só posso jogar 3 vezes, tá? Eu só posso jogar mais uma vez com o dado que eu guardei. Ele tirou 2. Aí eu vou resolver os meus dados. Tá aqui. Resolvi os meus dados. Eu tenho 2 raios. Tá? E um ataque. Como eu não tô dentro de Tóquio, como é que faz pra entrar em Tóquio? Como não tem ninguém em Tóquio, eu vou colocar o meu monstro aqui em Tóquio. Lembre-se que só pode entrar na cidade de Tóquio de 2 a 4 jogadores. Se tiver de 5 a 6, pode ser a Bahia ou Tóquio. Tá? E você pode ceder apenas o seu lugar em Tóquio quando seu monstro perde vida ou por um ataque obtido. Nota. Nenhum monstro começa o jogo em Tóquio. O primeiro jogador deve entrar na cidade de Tóquio durante esse passo. Fique lembrado disso, gente. Peguei os meus dados. Eu vou resolver os dados. Resolvi os dados. Né? Vou comprar a carta. Eu tenho 2 pontos de energia. Com esses meus 2 pontos de energia, eu posso limpar todas as 3 cartas de cima e colocar novas. Ou eu posso usar meus pontos de energia e comprar a carta suficiente que tá lá no topo. Escolher os 2 pontos que eu tenho. Os suficientes, os raioszinhos. Pra dizer, eu posso comprar essa carta aqui que vale 2. As cartas que tem, que eu estou vendo aqui na minha frente, ó. Se eu quiser, eu posso comprar essa carta aqui. Eu posso comprar essa carta aqui. Eu vou comprar, vou devolver. E essa carta é uma carta constante. Ó. Carta constante, ó. Ela diz, durante o passo, compre cartas do poder. Você olha a carta do topo do baralho, compra ou devolve ao topo do baralho. Essa é uma carta constante que eu deixo aqui. E assim, sucessivamente, você vai rolar os dados, resolver os efeitos dos dados, entrar em Tóquio, atacar o seu oponente, ou, né, comprar a carta do poder, e vou terminar a minha rodada. Assim, vai até os monstros todos, cada monstro atacar se próprio e perder os pontos de vida. Quando aparecer essa caveirinha aqui, quer dizer que eu fui eliminado. Tem uma caveirinha aqui bem pequenininha, que vocês não vão ver. Aqui. Se aparecer essa caveirinha aqui, se aparecer essa caveirinha aqui, quer dizer que eu fui eliminado. Aqui nos meus dados, saiu dois ataques. Um exemplo. Como eu estou dentro de Tóquio, eu vou ferir todos os monstros que estão fora de Tóquio. Então, esse monstro aqui vai levar dois ataques. Ele vai diminuir. Um. Dois. Se ele, na rodada dele, caiu aqui, ele vai ferir quem está dentro de Tóquio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso aqui foi uma regra rápida do game. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei. Não se esquece de compartilhar com seus amigos e dizer e falar desse game. Esse game está... Você pode achar na Buru Brasil. Está aí na descrição o link para você comprar esse game. Esse game é maravilhoso, muito bonito, bem divertido. Foi umas regras rápidas, mas se vocês quiserem, eu faço uma gameplay mais detalhada. É só comentar aí, espalhar esse vídeo para a galera toda que segue o nosso canal. e não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que nós lançamos aqui no canal. Muito obrigado, galera nerd. E que a força esteja com vocês. Valeu! E aí Amém.